Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o kit Bandor. Ele é composto por quatro cores. Vermelho, como vocês podem ver. Azul. Amarelo. E verde. Fora isso, ele também vem aqui o próprio kit Bandor. O Bandor, na verdade. Então abrindo ele aqui. E também tem essa colmeia. Eu vou tirar ela aqui pra vocês poderem ver. Tem que ver uma colmeia que vocês podem estar usando junto. Pra você prender ele no refletor, tá aqui com o refletor, tem que ser um refletor de 18cm, tá bom? Não importa se é padrão Bowens, padrão Atec ou Mini. Você vai soltar aqui. Encaixar aqui em cima. Encaixar aqui no refletor. Vai prender ele aqui na lateral de volta. Vocês podem ver como é que fica o encaixe. Ele fica encaixado perfeito. E pra você colocar a gelatina aqui, é bem simples. Você pega, encaixa nos dois dentes que tem aqui do lado. E ele tem dois ímãs. Então, ela própria se prende. Então aqui você vai conseguir ir trocando, substituindo, conforme você quiser. Então, a verde. Se você quiser usar a colmeia e uma gelatina, você também vai conseguir. Você encaixa aqui. E também consegue usar. Ele é bem simples. Aqui é só você encaixar no seu flash. Lembrando que esse kit de gelatina não aguenta alta temperatura. Então, sempre que você for usar com o seu flash, se ele não for de LED, você tem que desligar a lâmpada de modelagem. Você pode desligar pra acertar a luz. E depois você tem que desligar pra ele não derreter ou não estragar. Perfeito? Obrigado, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Tchau, tchau.